E aí Oi Gente, agora que chegou Agora que a gente chegou A gente vai dar a volta lá por baixo pra subir de novo A gente vai ficar A hora 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 É que tem freguiço Que problema é fregaço É, agora que vai começar A parada é doida O bagulho é maluco Entendeu? Vai conseguir Tá muito apertado esse capacete? Não, porque tá bom Ah, tá Quando parar, a tua jeito O cabelo, viu? A gente vai passar no meio dessas pessoas Não abatei ninguém, viu? Vai devagar Aqui, ó Devagarzinho Batei no chão Aqui, Eli No corredor aí, ó Sobe aqui, ó Olha ali Ali, ali a direita Sobe, sobe Sobe E aí, irmão Me dá uma, vamos passar É protetor O dele aqui, ó Ele quer assinar alguma coisa? Só pegar assim Ele colocou, ele é lá Wagner Silva Já se mudou? Já se mudou? Agora, o que? Falou de arrago? Vai? 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 Vai, vai? Vai, vai, vai? Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? Vai, vai tentando passar devagarzinho Acabou Está aqui ela É, acabou É isso aí, maluco doido Aqui ela Foi? Não, a gente veio pegar de manhã cedo A bomba está Solta a mão, velho É É É, é pequenininho Pode 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 Aranha Já tem 10 anos, né? Tem 11 É da idade meu filho, eu fico em 10 Aqui está para pito fino Aí tu vira a cabeça dele aí É essa daí Essa daí é pito Deixa lá, pega lá para nós Deixa que eu seguro Daqui Vai lá pegar uma vaga para nós É É porque a bombeada dela é assim, ó Puxa devagar e empurra Não, mas é na mão, hein?